Dito Efeito Literário apresenta Paulo Freire. Paulo Reglos Neves Freire foi um importante educador, professor, filósofo e pensador brasileiro. Nascido em 1921 no bairro de Casa Amarela, em Recife, Pernambuco. Lá ele estudou com bolsa de estudos e cursou o ensino secundário no Colégio Oswaldo Cruz, onde mais tarde se tornou professor de língua portuguesa. Sua primeira experiência com a docência oficialmente. Em 1983, no programa Memória Viva da TV Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Freire contou que aos 17 anos passava madrugadas com muita amorosidade e intensa curiosidade lendo e estudando de forma sistêmica a língua portuguesa. Nesse período, a sua paixão por aprender começou a ser consciente. E em breve ele descobriria uma nova paixão. Foi nessa época que Paulo Freire começou a dar aulas. A partir daí, nunca mais parou de ensinar. Essa primeira experiência me enraizou no magistério e na prática pedagógica e nunca mais saí dela. Eu não fui outra coisa na vida. Com destaque em sua carreira como docente, ele se tornou chefe do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social de Pernambuco, o que lhe possibilitou realizar suas primeiras experiências na alfabetização de jovens e adultos. Vale destacar que, até então, haviam muitos estudos e experiências metodológicas na área pedagógica voltado para crianças, enquanto o número de adultos analfabetos no país só crescia sem nenhum vislumbre de uma política pensada para esse público. Foi então que o pernambucano iniciou os primeiros programas educacionais do país voltados exclusivamente para adultos. O resultado de sucesso fez com que, em 1961, Freire fosse nomeado chefe do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife. No ano seguinte, ele desenvolveu um de seus trabalhos mais marcantes. Criou um método que permitiu alfabetizar um grupo de 300 trabalhadores e trabalhadoras rurais em menos de 30 dias. A experiência 40 Horas de Angicos foi um grande marco educacional reconhecido mundialmente. Em dezembro de 1963, Freire liderou uma equipe de professores que criaram uma escola de alfabetização numa pequena cidade do sertão do Rio Grande do Norte, chamada Angicos. Lá desenvolveram os chamados Círculos de Cultura e, com o apoio financeiro do governo do Rio Grande do Norte e da Aliança para o Progresso, um programa de origem norte-americana, tornaram possível a realização dessa experiência que mudou para sempre os rumos da educação brasileira e mundial. O objetivo não era criar simplesmente leitores de palavras, mas leitores de mundo. A pedagogia de Freire visava estimular o pensamento político e filosófico de seus alunos para serem aplicados na vida, fomentando a geração de novos empregos e, com o ensino de direitos do cidadão, a conquista de direito ao voto, que na época era restrito aos alfabetizados. A alfabetização de adultos era, então, uma pré-condição para o desenvolvimento social, político e econômico. Por isso, Angicos foi a voz dos nordestinos clamando por justiça social, solidariedade e democracia. No início de 1964, pouco antes do golpe militar, ao ser instituído o Plano Nacional de Alfabetização, o método de Freire foi oficializado pelo governo brasileiro. Porém, a ditadura militar extinguiu o projeto, pois enxergou na filosofia freiriana um risco de revolta, já que Freire acreditava na educação como ferramenta de transformação social e como forma de reconhecer e reivindicar os direitos. A repressão atingiu duramente o campo da educação e, principalmente, a educação popular. Paulo Freire foi preso, processado, exilado e condenado subversivo por alfabetizar. Exilado no Chile, ele desenvolveu trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. E foi também no Chile que Freire escreveu Educação como Prática da Liberdade, em 1967. E a sua principal obra, A Pedagogia do Oprimido, publicada em espanhol e em inglês, em 1970, e em português apenas quatro anos depois, em 1974. Para mim, o exílio foi profundamente pedagógico. Quando exilado, tomei distância do Brasil, comecei a compreenderme e a compreendê-lo melhor. Freire percorreu mais de cinquenta países, lecionando nos mais importantes centros universitários internacionais, como a Universidade de Harvard, e aplicando seu método de alfabetização em nações da Ásia, da África e América Latina. A sua obra acabou, portanto, por assumir dimensões universais. Em 1980, com a anistia, Paulo Freire retornou ao Brasil, estabelecendo-se em São Paulo. Ele foi professor da Unicamp, da PUC, e atuou como secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo na gestão de Luísa Erundina, provocando grandes transformações nas políticas educacionais. Freire recebeu o título de Patrono da Educação Brasileira em 2012 e foi o brasileiro mais homenageado da história por títulos de Doutor Honoris Causa, título de doutor concedido por honra pelas universidades a pessoas que se destacam em determinadas áreas. Freire recebeu 48 títulos de Doutor Honoris Causa pelo mundo, além de ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1995 e ganhar o Prêmio de Educação para a Paz da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, em 1986. Em 1991, foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire, com o objetivo de manter vivo o pensamento e o acervo de Freire. O Instituto preserva os arquivos de Freire, realiza atividades relacionadas ao seu legado e atua em temas da educação brasileira e mundial. Além disso, o Instituto Paulo Freire foi nomeado em 2017 pela Unesco como Patrimônio da Memória do Mundo. Paulo Freire defendia o saber científico sem desprezar a validade do saber popular, do saber primeiro. Dizia que não podemos mudar a história sem conhecimentos, mas que tínhamos que educar o conhecimento para colocá-lo a serviço da transformação social, entender o sentido histórico e político do conhecimento. Moacir Gadot. Até hoje, estudado pelo mundo inteiro, seus pensamentos seguem atuais, reinventando e transformando a realidade. Freire deixa um legado de uma educação libertadora e emancipadora para todas, todes e todos. Não existe tal coisa como um processo de educação neutra. A educação ou funciona como um instrumento que é, usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou se torna a prática da liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação do seu mundo. Paulo Freire A educação ou funciona como um instrumento que é, usado para facilitar a transformação do seu mundo. A educação ou funciona como um instrumento que é, usado para facilitar a transformação do seu mundo. A educação ou funciona como um instrumento que é, usado para facilitar a transformação do seu mundo.